Minha querida, tenho que ficar a sós com o meu telefone, tenho que ficar a sós com o meu telefone. Louco, furioso, Murdoch e as ordens. Murdoch, Lynch está no encalço, talvez esteja indo para o seu lado. Pode ficar violento. Ah, Aníbal, eu estou com companhia neste momento exato, aí fora, no corredor. Quem está aí, Murdoch? Uma repórter. Ela sabe que eu fui seu piloto no Vietnã, pegou isso no Pentágono. Uma repórter? Só que ela disse que tem uma tarefa para nós, né, no México? Se lembra daquele amigo meu, o cara que me via sumindo, aquele mexicano? Cuidado com ela. Se ela parecer autêntica, mande-a ao Beco atrás do Cosicat Club às duas da manhã de hoje. E cuidado com o Lynch. Sossegue pelo Coronel Pasvalho, eu trato de enrolar aquele super idiota. E que o grande espírito zé lhe possua a geladeira, que ela fique sempre fria, mundo sem fins. É, ele está ficando pior.